Eu anel de ouro, serei ojo mal Eu anel de ouro, que papai meu Que perdeu, perdeu, que eu acho o juiz Perdi, mas eu perdi, para nunca mais achar Eu anel de ouro, serei ojo mal Eu anel de ouro, que papai meu Que perdeu, perdeu, que eu acho o juiz Perdi, mas eu perdi, para nunca mais achar Eu anel de ouro, serei ojo mal Eu anel de ouro, que papai meu Que perdeu, perdeu, que eu acho o juiz Por uma lado, uma música boa Se não me aprovava, por uma Дourad A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL